E aí galera, tudo bem com vocês? Professor André Astro aqui, eu tô aqui pra resolver contigo a prova que aconteceu agora da UFR pra você que tá super ansioso, ai meu Deus, pois é, calma, calma, vamos resolver junto aí, ver se você foi bem, se você não foi tão bem, não sei vamos ver, tá? Vamos resolver junto aqui. Então eu tô aqui pra resolver contigo, a prova foi 2023 pra 2024, tá? Essa prova foi uma prova interessante, foi uma prova diferente das últimas, das mais recentes, achei uma prova um pouco mais legal, um pouco mais densa assim porque teve muita questão literal, teve muita questão que ele pediu razão e não te deu os valores pra você calcular então foi só pra você desenvolver com letras e tal, então foi uma questão um pouco mais difícil, não era impossível resolver, não era nada trambolicamente estranho mas também não era óbvio a resolução, tá? Então foi uma prova interessante, esse é o meu parecer e daí eu vou falando mais no dia que eu for resolvendo as questões contigo, tá bom? Então vem comigo e vamos lá, povo, ó, essa primeira questão, questão de resistores, olha só o que ele fala a figura mostra uma configuração de resistores que faz parte de um trecho de um circuito elétrico todos os resistores da figura tem a mesma resistência R, então é uma questão literal, né? todos os resistores tem a mesma resistência R, com base na figura eu respondo o que se pede primeiro, determine algebricamente a resistência R, A, B do resistor equivalente quando os contatos, é mais comum a gente utilizar os terminais no caso mas contatos, como é parte de um circuito, é como se o fiozinho tivesse ali chegando por A e tivesse indo embora por B, sacou? então é como se tivesse um fiozinho vindo aqui e daí outro aqui e essa aqui é a parte de um circuito, fechou? tá, e ele quer saber a resistência equivalente quando você coloca o fiozinho aqui no A e o fiozinho no B tá, vamos lá então o que eu vou fazer? eu vou redesenhar isso aqui no meu cartão de resposta se não tivesse, acho que não tinha esse circuito lá pra você usar ele como base, você vai lá e redesenha sem problema nenhum então aqui é o ponto A daí vem um resistorzinho aqui papapá, um resistorzinho ali, um resistorzinho aqui outro A, e aqui é o ponto B e daí você pode até colocar aqui um fiozinho um fiozinho e é como se a corrente tivesse vindo por aqui e se você ver que a corrente tá vindo por aqui gente, olha só chegou aqui, nesse ponto é uma bifurcação a corrente se divide se a corrente se divide, quer dizer que vem parte pra cá e você poderia indicar isso no desenho e o desenho já se auto explicaria pra quem estivesse corrigindo no caso então vem uma parte da corrente pra cá que eu vou chamar de 1 e vem outra parte pra cá o que isso quer dizer? que esses três caras aqui, eles estão em série nessa configuração os três caras estão em série e esse cara tá sozinho esse cara sozinho vai tá em paralelo com esses três caras então é como se vou redesenhar o circuito juntando agora então é como se tivesse assim redesenhando o circuito é como se tivesse assim o meu circuito aqui o ponto A aqui o ponto B você pode até colocar uma indicação redesenhando redesenhando o circuito aí ó, de boa circuito e daí ficou mais fácil porque esses três caras estão em série então eu vou juntar de novo vai ficar um cara só 3R né 3R e o cara aqui de baixo vai ser R lembrando que estando em série é só somar né e daí estando em paralelo o que eu faço? produto pela soma daí eu vou colocar aqui o meu REC coloca ponto A ponto B bem certinho o meu RAB vai ser vou fazer o produto pela soma aqui no cantinho ó então o RAB vai ser 3R vezes R produto né pela soma 3R mais R aí sucesso fica 3R ao quadrado sobre 3R mais R 4R ficou 3R sobre 4 então RAB vai ser 3R sobre 4 sucesso essa aqui ó vai ser a tua resposta dessa letra A o RAB 3R sobre 4 fechou? tá aí e daí ele perguntou a letra B também a letra B ó foi isso aqui determina algebicamente a resistência equivalente se eu colocar os contatos nos pontos B e D B e D ó B B tá aqui né e D tá aqui vamos lá vamos fazer então vou redesenhar o meu circuitinho ó D tique 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 A daí vem por aqui aqui tá o B tique tique aqui tá o ponto C tique tique tá lá lá é como se tivesse um fiozinho aqui e um fiozinho aqui né beleza corrente vindo por aqui você já sacou vai se dividir vem um teco pra cá um teco pra cá né vou chamar de 1 vou chamar de 2 quer dizer que esses dois caras aqui eles estão em série e os dois de cima também estão em série vou redesenhar ó redesenhando redesenhando o circuito pra ficar mais claro ainda pra quem estiver me assistindo aqui então ponto D tá aqui daí ó esse cara aqui papá opa esse cara aqui em série com esse cara aqui tá 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 sacou redesenha aqui é o ponto D aqui é o ponto B sucesso RR RR os dois de cima estão em série redesenha de novo vai ficar 2R em cima e 2R embaixo né 2R e 2R pô 2R e 2R como estão em paralelo dá só dividir por 2 né ou se você quiser mostrar a continha você faz produto pela soma então a resistência DB vai ser produto 2R vezes 2R 2R mais 2R fica 4R ao quadrado sobre 4R fica só o R de cima né então a resistência equivalente vai ser isso aqui ó só R ah é isso é é isso fechou então essa aqui é a minha resistência equivalente essa é a resposta então se você fez algo parecido com isso claro que cada pessoa escreve de uma forma diferente tá e daí o ideal só a federal vai te falar qual que é o ideal pra você descrever lá mas se você descreveu dessa maneirazinha quer dizer que você entendeu tudo que o circuito tá te falando então o corretor não tem o que tirar de pontuação daí sacou tá tudo bem certinho é uma questão literal não tem que colocar unidade não tem que colocar nada então fechou questão número 1 foi sucesso o que você achou você acertou ai meu Deus tá vamos lá vamos pra 2 pra 2 a questão número 2 é uma questão de MRUV velho isso aqui é clássico é certeza que ia cair uma questão de MRUV ou com gráfico ou com ou assim utilizando as equações né e essa questão fala o seguinte um objeto de massa m constante inicia um movimento no instante t igual a 0 tá t igual a 0 a partir do repouso tá logo a velocidade inicial vale 0 quando está na posição x0 a 5 metros ou seja a posição inicial é 5 metros fechou o movimento é redilíneo uniformemente variado MRUV no instante t igual a 2 segundos sua velocidade vale ó t igual a 2 segundos velocidade vale 16 daqui meu eu já consigo tirar a aceleração e a aceleração é um dos pontos mais importantes do MRUV por que? você pode perguntar porque todas as equações do MRUV tem aceleração sacou? se você não tiver aceleração você não consegue calcular nada daí se você calcula a aceleração primeiro você consegue calcular todo o resto e ele fala também que sua velocidade no V igual a 5 segundos é de 40 metros por segundo ele fala determina o valor da posição do objeto no instante igual a 3 posição do objeto no instante igual a 3 daí o que eu vou fazer? primeiro eu vou calcular a aceleração então ó primeiro calculando calculando a aceleração e como que eu vou calcular a aceleração? se ele me deu tempo e me deu a velocidade final e eu sei a velocidade inicial e eu quero a aceleração é vermes voadores que atacam a terra V igual a V0 mais a T então vou utilizar V igual a V0 mais a vezes T tá aí e ele falou que para o tempo para o T igual a 2 segundos V é igual a 16 metros por segundo logo vamos lá então V é 16 a velocidade inicial ele falou que parte do repouso a velocidade inicial é 0 a aceleração eu quero saber e tempo 2 segundos ficou 16 igual a 2A A é igual a 16 sobre 2 e 16 sobre 2 dá 8 metros por segundo elevado ao quadrado então essa é a aceleração você pode até fazer a prova real no caso pô com essa aceleração em 5 segundos a velocidade seria 40 é então se você colocar e jogar ali na fórmula de novo vai dar 40 sem problema nenhum beleza então essa informação aqui foi desnecessária para a questão na real não precisava mas tudo bem beleza daí calculei a aceleração que é 8 metros por segundo quadrado agora eu vou calcular a posição final no tempo 3 segundos então calculando calculando x para o tempo de 3 segundos x para o tempo de 3 segundos vamos lá então a equação que eu vou utilizar é xxvetão x igual a x0 cuidado para não usar espero que você tenha tomado cuidado geralmente a gente vê nas salas de aula pelo Brasil afora xxvetão só que aqui a federal chama de x então cuidado para não usar o s já que ele chamou de x vamos usar x então x igual a x0 mais vezes 0t mais a t ao quadrado sobre 2 e ele quer a posição final o x no tempo 3 segundos vamos lá x igual a x0 ele falou que o começo do 5 então 5 mas a velocidade inicial é 0 então tudo isso é 0 aí a aceleração é 8 vezes 3 elevado ao quadrado sobre 2 então fica x igual a 5 mais vamos lá 3 ao quadrado dá 9 9 9 vezes 8 72 72 dividido por 2 dá 36 36 então x igual a 39 cuidado com a unidade metros então a posição final é 39 metros em 3 segundos ele vai estar no metro 39 vamos colocar assim fechou? é isso então essa questão era uma questão tranquila é uma questão que a federal já vem cobrando há tempos atrás que é você interpretar as funções do MRU do MRUV ou questão de gráfico ou das duas é uma que cai sacou? é sempre assim na federal então essa aí não fugiu do padrão não beleza? mas essa aí é a resposta vamos lá para a número 3 a número 3 é essa aqui a número 3 também é uma questão literal e ele começou agora a pedir razão cara isso aqui é muito clássico da federal ele pedir razão razão entre duas coisas pô, para fazer a razão o que você faz? calcula um, calcula outro faz a razão esse é o teu objetivo fechou? vamos lá então a letra A ela fala o seguinte a figura abaixo apresenta um gráfico P por V uma sequência de processos termodinâmicos executados por um gás real em que B é a pressão V ou o volume os processos são executados nos sentidos indicados pelas setas sabes que a temperatura no ponto A vale T? T0 então no ponto A a temperatura vale T0 fechou? tá, o que ele pede? determine o valor numérico da razão Tc sobre Tb então a temperatura de C sobre a temperatura de B entre as temperaturas do gás nos pontos C e B vamos lá isso aqui é uma questão só para achar a temperatura te deu pressão e volume equação geral é pivete 1, pivete 2 é pivete e pavotó fechou? é isso então ó vou calcular primeiro determinando 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 Tc utilizando utilizando a equação geral dos gases a equação geral dos gases aí fechou dois pontos beleza então ó P1 V1 T1 nesse caso eu vou usar P A V A T A porque eu tenho a temperatura em A então eu vou partir do A para calcular o restante fechou? então ó vou apagar o 1 e vou colocar P A V A T A fechou? então P A V A T A igual a P C V C T C e o que eu quero é o T C fechou? P A P A é 2P0 então 2P0 o V A o V A é só V0 então V0 e o T A ele chamou de T0 igual a P C P C é P0 o V C é 3V0 3V0 e a temperatura em C é o que ele pede tá aí ó P0 com P0 V0 com V0 então e vou isolar esse T C aqui isolando o T C vai ficar se liga vai ficar T C é igual desse lado igual ficou 3 ali porque eu cortei o P0 e o V0 ficou 3 né o 2 que tava aqui em cima ele passou lá pra baixo então 2 e o T0 passou aqui pra cima então só multipliquei cruzado nada demais tá o T0 passou multiplicando o 2 passou dividindo lá então ficou 3 meias de T0 então T C é isso aqui ó 3 meias de T0 vou fazer a mesma coisa pra calcular T B então determinando determinando minando T B vamos lá P A V A T A P B V B T B e daí vamos P A é 2 P0 então só copiar o que tava ali né 2 P0 V0 e aqui T é T0 e P B P B vale P0 né P B vale P0 VB vale V0 também V0 e aqui T B cortei cortei os V0 ficou multipliquei cruzado ficou T B é igual a T0 sobre 2 fechou? T B é igual a T0 sobre 2 achei T C achei T B agora faço a razão então fazendo a razão fazendo a razão vamos lá T C sobre T B vai ser T C quem que é? é 3 T0 sobre 2 e T B quem que é? T B é T0 sobre 2 T0 sobre 2 e divisão de fração cuidado repete a primeira então fica 3 T0 sobre 2 e multiplique pelo investe a segunda 2 T0 T0 com T0 2 com 2 fica 3 então T C sobre T B é igual a 3 essa é a razão fechou? aí ó sucesso então é uma questão que cara foi uma questão tranquila só que foi uma questão literal então você tinha que mexer com as letras aí pra quem tem medo, receio e dor no coração quando mexe com letras é isso é isso não tem pra onde correr tá bom? tá agora a letra B cuidado cuidado a letra B a letra B ele pediu o seguinte determina algebricamente o trabalho de C pra D tá? realizado no processo entre os pontos C e D trabalho e se ele te dá um gráfico pressão por volume e pede trabalho o que você faz? o que você faz? fala pra mim você faz a área você faz a área desse gráfico do C pra D a área é até o chão é funk sacou? até o chão 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 até o chão aqui ó fechou? a área desse trapézio então você vai indicar lá trabalho C e D é numericamente igual a área do trapézio trapézio executando trabalho C e D vai ser igual a base maior mais base menor vezes altura sobre 2 vamos pegar os dados lá vou só voltar o slide e a gente pega os dados tá? quem que é a base maior quem que é a base menor então base maior é 2P0 o trapézio tá deitadinho né? base maior 2P0 base menor só P0 então 2P0 2P0 mais P0 fechou? e a altura? a altura ali é de 3V0 pra 5V0 é 2V0 né? a altura 2V0 2V0 isso tudo sobre 2 ó ficou C e D é igual 2P0 mais P0 dá 3P0 né? então fica 3P0 V0 é 3P0 essa é a resposta 3P0 fechou? então só fazer a área de boa essa alternativa aí e dá um valor positivo mesmo porque tá acontecendo uma expansão nesse caso né? então o trabalho é positivo se fosse qualquer outro talvez fosse até um tipo de pegadinha né? se fosse calcular de D pra A ia dar um trabalho negativo porque é uma compressão confere? então mas nesse caso aí não teve pegadinha nenhuma foi direto né? então a questão 3 isso aí também clássica da federal nada além do que a federal já pediu nas últimas provas beleza essa aqui agora a questão 4 vem comigo a questão 4 fala o seguinte o calorímetro ideal contém inicialmente uma certa massa M1 de um material na fase líquida a uma temperatura T1 em seguida coloca-se uma massa M2 do mesmo material também na fase líquida dentro do calorímetro a massa M2 está inicialmente a temperatura T2 tá? após um certo tempo o sistema atinge uma temperatura final de equilíbrio considera que haja apenas troca de calor entre as duas porções do líquido não havendo quaisquer tipo de perdas além disso não há qualquer tipo de mudança de fase no sistema sabendo que te deu massa dos dois ó te deu temperatura inicial dos dois e ele quer a temperatura final e o calor específico é um joule por quilograma grau Celsius e a unidade a unidade não a constante te fala quais unidades você vai utilizar tá bom? então ó você vai usar em quilo mesmo pô se deu em quilo você vai usar em quilo porque a constante não é em quilo e isso é uma questão de mistura mesmo é uma questão de mistura para encontrar temperatura de equilíbrio o que você faz? então você vai escrever assim como não há trocas de calor entre não há perda na troca de calor no caso você vai colocar o seguinte a quantidade de calor que o 2 ele perde é a mesma quantidade de calor que o 1 recebe isso aqui é conservação de energia como não há perdas como não há perdas ou seja 1 troca calor só com o outro quantidade de calor que o 1 cede é igual a quantidade de calor que o outro recebe posso passar para lá e ficar assim ó Q1 mais Q2 é igual a 0 isso aqui gente todas as questões de mistura basicamente resolve assim Q1 mais Q2 igual a 0 acabou daí só abre a equação sacou? então Q1 mais Q2 igual a 0 eu vou fazer aqui em cima para me ter mais fácil tá bom? Q1 é N1 vezes calor específico do 1 temperatura final menos temperatura inicial do 1 mais lembrando que delta T é final mas inicial mais N2 calor específico do 2 temperatura final menos temperatura inicial do 2 isso igual a 0 fechou? então a massa 1 vai ser quanto? 0,5 ele falou né? 0,5 vezes o calor específico de 1 é 1 é 1 então 1 vezes temperatura final de 1 quero saber dos dois né? inclusive temperatura inicial é 0 então deixa 0 lá mesmo mas M2 é 0,75 calor específico do 2 é 1 também porque é o mesmo material né? temperatura final quero saber temperatura inicial é de 40 graus 40 graus isso igual a 0 aí ó vamos para a conta então fica 0,5 vezes 1 0,5 então aqui fica 0,5 TF porque o 0,5 vezes 0 dá 0 né? isso mais 0,75 TF 0,75 TF só que aqui ó multiplica os dois né? então fica 0,75 vezes 40 isso aqui dá 30 então menos 30 igual a 0 0,5 mais 0,75 vai dar 1,25 então 1,25 TF e o 30 eu passo por lá positivo fica TF igual a 30 sobre 1,25 e 30 divididos por 1,25 vai dar 24 então 24 graus Celsius temperatura final vai ser de 24 graus Celsius fechou? temperatura final dessa mistura então como não há perda de calor só tem troca de calor entre os dois eu escreveria mais fiquei com um pouquinho de preguiça mas como não escreveria exatamente o que ele falou aqui ó não havendo quaisquer tipos de perda então para escrever de forma elegante né? então o que um cede o outro recebe menos Q2 igual a Q1 o que um perde de calor o outro vai receber isso é conservação de energia então Q1 mais Q2 igual a 0 só passei por lá porque esse sinal aí é mesmo Andrake então com um sinalzinho de menos ali é mais fácil de errar então a gente passa pra lá aí fica Q1 mais Q2 igual a 0 aí é só abrir abriu jogou os valores acabou a questão fechou? é isso essa é a questão 4 beleza vamos pra próxima e a próxima questão 5 é essa aqui meu o federado tem uma tara por essa forma não é possível todas as provas de primeira e segunda fase tem esse Nzinho de refração caramba é o vestibular do Brasil que mais perde essa forma mas sem sombra de dúvida que é essa forma aqui que eu tô falando N é igual a C sobre V tá? essa fórmula aqui da federada é a mais pedida de todas enfim vamos lá a figura baixa apresenta o comportamento gráfico do índice de refração N em função da frequência tá? N em função da frequência beleza com base na figura determine o valor numérico de λB sobre λC ele quer uma razão se ele quer uma razão o que você faz? você faz se calcula 1 calcula 1 dividido 2 acabou é isso esse é o teu objetivo entre os comércio de onda λ da luz correspondente aos pontos BC sabendo que a intensidade da velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma vale C fechou? beleza ele quer essa razão o que eu sei? eu sei que N é igual a C sobre V então índice de refração índice de refração é igual a C sobre V então eu posso passar esse V pra cá e o N pra lá e vai ficar assim V é igual a C sobre N tá bom? e eu sei também que V segundo a equação geral da ambulatória segundo a equação geral da ambulatória V igual a λ vezes F então o que eu vou fazer aqui? vou transformar isso aqui em λ vezes F é igual a C sobre N vou passar o F lá pra baixo ficou λ é igual a C F vezes N então ó cheguei numa equação algébrica pra encontrar o λ B o que eu faço? o C é constante o C é sempre C eu coloco ali a frequência B e o NB pra encontrar o λ C frequência C N C e acabou a questão essa é uma maneira de fazer talvez que eu ache mais organizado não sei mas se você fez de uma maneira diferente não tem problema não tem problema não precisa ser exatamente dessa maneira aqui pra você fazer mas ó determinando então determinando λ B vamos lá λ B nada mais é do que C sobre FB F do ponto B é 2F0 então 2F0 e o N do ponto B no caso é 2N0 2N0 então λ B vai ser C sobre 4F0 N0 esse é o λ B fechou? beleza determinando determinando λ C λ C vai ser o C sobre quem que é o F de C no caso a frequência do ponto C é 4F0 4F0 e o N do ponto C é 3N0 3N0 logo λ C é igual a C sobre 12 F0 N0 suave e daí agora eu faço a razão então fazendo a razão fazendo a razão razão beleza então λ B sobre λ C é isso que ele quer fica λ B é C sobre 4F0 N0 estudo sobre C sobre 12F0 N0 repete a primeira multiplica pelo inverso a segunda repetindo a primeira fica C 4F0 N0 vezes 12F0 N0 sobre C C com C F0 F0 N0 fica 12 por 4 e 12 por 4 dá 3 também teve uma que deu 3 foi uma razão também então 12 por 4 dá 3 então essa é a resposta dessa número 5 aí e a Tara por essa fórmula N igual a C sobre V continua cara a lei de Snell quase não cai na federal N1 seno de I N2 seno de R agora N igual a C sobre V nos últimos vestibulares cai quase em todas as provas é muito louco essa parada tá então a resposta é 3 fechou? número 5 beleza para a próxima para a próxima para a próxima próxima questão 6 questão 6 gente essa questão aqui vamos lá um objeto de massa M constante está suspenso em equilíbrio por uma corda vertical linha pontilhada CD beleza como mostrar na figura a corda está conectada pelo ponto C a dois cabos e está só de descrevendo a imagem vou pular um pouquinho todos os cabos de acorde estão em equilíbrio e são por hipótese inextensíveis em massas presíveis quando comparados com a massa do objeto suspenso cada cabo faz um ângulo θ com a vertical como mostra a figura não há quaisquer outras forças atuando sobre o objeto além da exercida pela corda e pela gravidade da Terra e a intensidade da aceleração gravitacional é G então a gravidade vale G não é para você colocar 10 nada do tipo não há outras forças outras forças no problema ele insiste nisso não há outra não há ó não há com base na figura e nos dados informados determina a expressão algébrica para a intensidade F da força exercida por cada cabo se liga que ele não chama a tração dos cabos por T ele chama de F a gente vai ter que usar F fechou? então se liga só nisso aqui beleza ele quer saber quanto que vale essa tração que ele chama de F em cada cabo é isso que ele quer para cada cabo tá o que eu faço? primeiro gente viu? isso aqui é questão de bloquinho questão de bloquinho a gente destrói não tem pra onde correr a gente destrói isso aqui é uma questão de bloquinho na diagonal o que você vai fazer? vamos lá nesse pontinho aqui que é o ponto que interessa tem três forças agindo tem peso para baixo aqui peso do bloquinho peso de M para baixo eu tenho essa força F para cá que é a tração que ele chamou de F e essa força F para cá e está na diagonal se está na diagonal o que eu vou fazer? a primeira coisa que eu vou fazer eu vou decompor essa parada então eu vou colocar aqui decompondo a força F decompondo F então eu tenho F para cá eu vou fechar Fy vou até fazer em outra cor para você enxergar melhor tá bom? eu tenho Fy esse F está apontado para a direita para cima coloca o vetor para cima e para a direita e para o triângulo toda a decomposição é assim então Fy e Fx e esse aqui é o ângulo θ e daí eu já posso tirar a seguinte ideia cosseno de θ ele é cateto adjacente que é Fy sobre a minha hipotenusa que vale F confere? e Fy vai ser quem? Fy vai ser F vezes o cosseno de θ então essa primeira relação aqui ela é muito importante beleza? vou calcular Fx? não precisa para essa questão não precisa calcular Fx professor e aí o que eu faço? ou se está parado pensa comigo eu tenho um Fy de uma cordinha para cima e outro Fy para cima também eles são iguais inclusive quer dizer que 2Fy tem que dar igual ao peso essas duas forças para cima tem que dar igual a força para baixo acabou então para condição de equilíbrio para condição de equilíbrio equilíbrio duas vezes Fy tem que ser igual ao peso então essas duas forças para cima tem que ser igual para baixo para ficar parado e daí o Fy é quem? é aquilo lá F vezes o cosseno e é o F que ele quer então fica duas vezes F vezes o cosseno de teta é igual ao peso que é massa vezes gravidade fechou? e daí eu quero saber o F e passo tudo para lá vai ficar assim vai ficar F é igual a M vezes G sobre duas vezes cosseno de teta e você encontrou a expressão algébrica e sempre quando ele fala expressão algébrica tem que ser em relação aos dados que ele deu no enunciado então M ele deu M o G está ali e o teta também então é isso aqui o F vai ter que ser isso aí acabou acabou então MG sobre dois cosseno de teta para cada cabo fechou? então a questão seis é isso aí via uma força na diagonal que fique para a tua vida para a tua faculdade inteira via uma força na diagonal meu decompõe decompõe a melhor maneira de você calcular e não ter erro às vezes dependendo da faculdade que você vai fazer vai ter uns negócios meio bizarro mas se você decompuser direitinho não tem erro sacou? está aí então a questão seis foi e finalmente vamos para a última questão questão sete questão sete que é muito parecida com aquela do NC sobre V só que agora exclusiva de ondulatória a velocidade das ondas sonoras no dado meio vale V velocidade no meio vale V nesse meio são produzidas duas ondas sonoras com comprimento de onda lambda 1 lambda 2 respectivamente e com períodos ele não relaciona com frequência ele relaciona com período tá bom respectivamente determine a razão T1 sobre T2 de novo razão literal quando lambda 1 igual a 5 lambda 2 e equação da ondulatória se liga V é igual a lambda vezes F fechou? só que ele não relaciona com F ele relaciona com T que é o período e eu sei que F eu sei que F é igual a 1 sobre período então eu posso reescrever isso aqui assim ó V igual a lambda sobre período fechou? e como ele quer a razão dos períodos eu tenho que calcular período 1 período 2 e fazer a razão é isso que eu quero então eu vou passar pra lá passar pra cá ficou assim ó T igual a lambda lambda sobre V fechou? essa é a equação geral que eu vou utilizar daí ó determinando de novo determinando minando T1 período 1 no caso período 1 vai ser o lambda 1 sobre a velocidade pô a velocidade lembrando é a mesma pros dois tá? porque é o mesmo meio se é o mesmo meio mesma velocidade ondas sonoras né? determinando determinando minando T2 T2 igual a lambda 2 sobre V e aí eu quero fazer a razão agora T1 sobre T2 fazendo fazendo a razão T1 sobre T2 vamos lá T1 sobre T2 vai ser o lambda 1 sobre V sobre lambda 2 sobre V só que ele falou que o lambda 1 é 5 lambda 2 tá? então eu vou já quando eu for fazer a multiplicação aqui repete a primeira vou colocar aqui isso aqui é 5 lambda 2 então 5 lambda 2 sobre V esse é o lambda 1 só substituir e multipliquei pelo inverso do segundo lambda 2 lambda 2 com lambda 2 V com V ficou T1 sobre T2 é igual a 5 achei que ia dar 3 de novo T1 sobre T2 é igual a 5 fechou? boom é isso gente é isso essa foi a tua prova aí da federal em 2023 para 2024 e aí o que você achou? foi bem? foi mal? dá um feedback aí pra mim se quiser saber mais sobre o meu curso vai lá no instagram na arroba prof andré tem lá todos os dados sobre o meu curso fechou? e se você quiser trocar uma ideia comigo sobre recursos sobre pô, será que se eu fiz assim será que ele considera se não considera e tal e daí também tô disponível também tô aberto aí pra vocês fechou? só me chamar é isso muito brigadinho até a próxima tchau